A CIDADE NO BRASIL O que eu queria, o que tornaria tudo absolutamente perfeito. Uma TV. Eu acho que eu quero uma TV a cores. Kevin! Ela estava sozinha e usava perfume. Oi. Oi. Queria lhe dar isso. O que é? É um presente. Isso eu sei. Eu queria rasgar o papel com os dentes. Uma sobra no Natal. Está bem? Claro. Mil pensamentos passavam por minha cabeça. Um milhão de perguntas. Um bilhão. Bem, tchau. Espere. Pare. Pare. Eu também tenho uma coisa para você. Ótimo. Uma boa mentira. Mas não está aqui comigo. Ah, tudo bem. Não precisava. Eu levo para sua casa. Está bem. Até logo, então. Numa questão de segundos, minha vida inteira transformou-se num ponto de interrogação. O que significava isso? Era uma mensagem? De uma coisa eu tinha certeza. O perfume de Winnie Cooper era delicioso. Você está sonhando. Oh? Você não vai ganhar uma TV a cores. Martelo? Talvez Paul tivesse razão. A grande campanha para uma TV a cores ia mal. Papai.